É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender Tô ensaiando por aí, mas eu quero ouvir de você Não precisa falar, pensa em cara de preocupado Tá com medo, te conheço bem Você tá com ela, a ira gosta dela Volto a falar com ela, não fez nada do que promete Faz assim, primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu E eu Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo, te conheço bem Você tá com ela, a ira gosta dela Volto a falar com ela, não fez nada do que promete Faz assim, primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar, fala bem A ti, do que depois se arrepender Faz assim, primeiro lugar, vira homem